O que é a vaidade? A vaidade é um presente que nós temos à disposição para poder cuidarmos, lembrarmos de quem nós somos. O problema é que, na sociedade, de maneira geral, a vaidade virou um atributo, aquilo de comparação vira uma situação que as pessoas exacerbam e idolatram demais, corpo, beleza, e aí fica só num tipo de energia, só canalizando um tipo de atitude, de pensamento. Quando você tiver vaidade por quem você é, no sentido de honrar a quem você é, aí você tem esse presente. Eu acho que, na verdade, é um ímpeto que desperta no ser humano o seu melhor. Pode ser uma coisa física, pode ser uma coisa artística, os escultores eram vaidosos, entre eles. Eles queriam cada um fazer uma coisa a mais, mais digna, mais maravilhosa. Isso mesmo para os reis, os faraós. Eram motivados pela vaidade. A vaidade é uma energia que, se você for ver, ela motiva boa parte da própria história. Tudo que foi evolução para o ser humano foi em cima da vaidade. A vaidade entre os cientistas, de resolver determinadas questões, de encontrar soluções, quer dizer... Então, ela não pode ser mal vista, sabe? Como se coloca. Porque ela realmente é uma força motriz da alma humana, como uma das mais fortes. Com medo da solidão, ou a necessidade de comer. Está nesse naique, está nesse nível. Porque as maiores realizações da humanidade foram, por incrível que pareça, em cima da vaidade. É o que eu acabo de perceber. É um fato. É essa disputa entre seus iguais, de querer ser o melhor esportista, de ser o melhor político, ou ser o melhor, entendeu? Ser o melhor... Ou, ao contrário, a ausência da vaidade faz com que a pessoa queira ser o pior. Porque não deixa de ser também uma vaidade às avessas, entendeu? Uma vontade de querer estar no pódio, né? Não está entre os bons, então está entre os péssimos ou os ruins, digamos, né? Tem gente que faz questão de ser o maior bandido, ou o cara que mais matou, faz questão de ser o mais esculachado, ou de ser a pessoa que fala mais palavrão. Olha o prazer que a Desi Gonçalves tinha de falar palavrão, né? Aquilo era uma vaidade. Claro, na verdade, era um recurso que ela usava como artista, que era maravilhoso, que ela sabia usar muito bem, inclusive. Mas não deixa de ser algo vaidoso. E por aí vai. Bom, a vaidade, ela realmente é infinda e é uma força muito forte para todo mundo, até para quem se diz não ter vaidade. É meu ponto de vista sobre isso. É uma das possibilidades. Olhar para a vaidade como uma força motriz é interessante e é bacana se você olhar pelo contexto do desenvolvimento. A partir do momento que o ser humano foi lançando mão da sua curiosidade, então, provavelmente, também atrelando vaidade, ele desenvolveu e criou uma série de circunstâncias, instituições, objetos e proporcionou um desenvolvimento para o ser humano que acaba que leva muitas vezes as pessoas a serem escravas daquilo. Então, um exemplo, o ser humano não sabia o que era o tempo. Aí quantificou a partir da invenção do relógio. se isso estava atrelado a uma vaidade ou não, eu não vou saber te dizer agora, mas o que acontece? Quando inventou o relógio, o relógio, o ser humano ficou escravo do tempo. Então, existe todo o lado, quando eu gosto de dar o exemplo da moeda, ela tem dois lados, embora tenha um valor só, as pessoas ficam numa das pontas. Então, esse desequilíbrio, e aí aquilo que nós falamos em outro áudio, morno, onde é que está esse caminho do meio para que essa vaidade seja algo que seja produtivo, sim, que nos leve adiante, mas não nos coloque refém e não deixe que as pessoas sucumbam por conta disso, porque são as infrências que às vezes ficam aí de joelhos em nome da vaidade. Mas você vê, por exemplo, tem muitas coisas que só existem por causa da vaidade. Olimpíadas. De querer subir qualquer certificação, qualquer diploma, qualquer medalha, qualquer conquista, qualquer coisa que você coloque no uniforme dos militares, aquelas coisas que eles pregam, assim que eles colocam, aquelas insígnias, sei lá, tudo aquilo é fruto da vaidade. O próprio terno que significa perante o outro, o próprio vestuário em cima da vaidade, qualquer cuidado estético é a vaidade, vai vendo. Até a coisa, a questão de procriar é uma vaidade. Você quer ser mãe, você quer deixar o ser vivo, quer dizer, a minha vaidade de não passar batido nessa existência, entendeu? Deu marcar, não deixa de ser um pódio para algumas pessoas, entende? O melhor prato, a melhor receita, o melhor livro, olha aí, a vaidade é a força, a autriz é o mesmo ser humano. É a competição, né? Aí tem muita coisa que está, um termo vai se ancorando no outro, né? Então, as pessoas competem porque, na verdade, elas antes não tinham, o tempo era livre e ocioso. Então, começaram a ocupar o tempo com atividades, essas atividades que alguém faz a mesma atividade que você, porque tem a talento ou um dom, vai fazer de uma forma diferenciada. Então, aí começam a competir, né? Quem é o melhor de tal atividade? Então, para chegar nas Olimpíadas, tem a ver com ocupar o tempo com as atividades das quais a pessoa tem ali aptidão, por exemplo, no caso das Olimpíadas, e a vaidade de achar que o outro vai validar quem ela é. Então, aí já tem uma ilusão na mente, porque se você existe, você não precisa que o outro te valide, né? Então, a competição, ela fica, ela cairia por terra, mas é um entretenimento muito bacana e é uma prática esportiva muito interessante. Moral da história, o que é a vaidade? Muito legal a gente perceber que ela é uma força muito saudável, se for bem aplicada, né? E também muito ruim se ela for, como geralmente é, mal aplicada. Mas qual é esse meio termo? Qual é o morno disso? qual é a motivação que você tem até uma determinada idade e outra uma outra coisa? Por exemplo, a gente citou as Olimpíadas, né? Os esportistas, eles têm uma vida útil dentro dessa vaidade, né? Estabelecida e comparável, né? E a gente volta naquela questão de, a partir do momento que você não se compara, mas também, poxa, a pessoa pode ser vaidosa pelo belo, pelo estético, sem necessariamente se comparar, não é? Uma coisa para se pensar. Se ela estiver satisfeita, sim. O problema é que, sem a comparação, muitas vezes ela não sabe qual que é a referência dela, né? Então, por isso que estar satisfeita e saber quem se é faz toda a diferença, porque, então, ela não vai ter sofrimento psíquico emocional para se comparar. Mas qualquer conquista, no nível de Olimpíada ou de medalha e tudo mais, tem um sacrifício do cão, né? Do cão raivoso, assim. Depende, para eu e você que não somos atletas, parece um sacrifício do cão. Para a pessoa que está lá dedicando, gosta, é o trabalho dela. É o sacrifício do cão. É o trabalho dela. De fato, é. A gente só imagina, mas ela viveu sempre. Mas ela faz com prazer. Lembra que nós falamos do trabalho agora há pouco? Se ela fizer com prazer, se for um talento, ela veio para esse mundo para fazer isso mesmo, então ela vai estar feliz. E você vê que tem os prazeres que levam à morte, ao suicídio, é óbvio, né? Tem, tem. Todos os riscos, as pontas, né? Elas estão aí para que lado você vai? Com a sua vaidade, com o seu tempo, com a tua frustração, com quem você é. Você começa a perceber por isso que viver é uma arte, porque você tem muitos campos dos quais a mente pode levar. Então você tem que se centrar. Quer dizer, não tem que. O ideal é. Pois é, atingir esse belo da vaidade, esse belo realmente belo, o belo do belo, é uma beleza difícil de encarar, difícil de conquistar. E às vezes, e muitas das vezes, quem realmente conquistou nem sabia que era tão belo assim. Não é fascinante isso? É um passarinho. Existir de um passarinho, de um simples passarinho, da formiguinha, da abelhinha. Porque existe, simplesmente. Existe, na sua plenitude, ganhando todos os campeonatos, vencendo todas as suas diabruras, estar ali produzindo mel, e a formiguinha carregando aquela folha cinco vezes maior que ela, e carregando, entendeu, brilhantemente pelo campo, né? Nos dando provas, né, da nossa natureza o tempo inteiro, e da nossa força, e que isso era para ser a nossa vaidade. A natureza era para ser a nossa vaidade, o nosso estado natural. É verdade, olha que interessante, a raiz da vaidade. A raiz da vaidade, então, na verdade, é o nosso chamado para a nossa verdadeira natureza, que não deveria ser jamais a vaidade, mas o ímpeto de existir e para vencer a condição da vida, né? E essa entrega, né? A entrega da nossa energia, a energia que nos habita, essa energia criativa de abundância, de beleza. Então, acabe-se de ficar falando mal da vaidade, não, ela é muito importante até que se chegue no que tem que se chegar, né? Nesse pleno, nesse potencial todo da vaidade. Uau! Simplesmente ser independente da vaidade. E ser.